E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro agora virou contador E também virou professor E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora é só biblioteca Só e os livros quem diria Que o cachaceiro agora virou contador Chega de música se você quer virar contador Se você quer virar auditor Se você quer virar professor e alguém bem sucedido na vida Curta, 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 curta Inscreva-se no Contabilidade TV Youtube.com.br Contabilidade TV Clique no botão vermelho onde estou postando o mouse Inscreva-se gratuitamente em nosso canal no Youtube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos que são postados aí pra você E o melhor de tudo é grátis Curta também a nossa página no Facebook Facebook.com.br Contabilidade TV Dê um like lá, dê um like Compartilhe o vídeo nas redes sociais E vamos juntos melhorar o conhecimento aí na contabilidade Na área aí, vamos aí E Instagram.com.br Contabilidade TV Ou arroba Contabilidade TV Segue o Léo lá no Instagram Segue Contabilidade TV no Instagram E vamos aí formar a maior comunidade de contadores no Instagram Fé em Deus e sem Deus não somos ninguém Vamos lá, vamos lá Método indireto Continuando o curso gratuito de contabilidade Método indireto hoje Na aula anterior falamos sobre as definições do fluxo de caixa O que é os três grupos que são subdivididos ali Por exemplo, atividades de investimento Atividades de financiamento Atividades operacionais Falamos que existem dois métodos Tem o direto e o indireto Abordamos o método direto E agora vamos abordar o método indireto Vamos lá O método indireto de apuração do caixa das atividades operacionais É também conhecido por método da reconciliação Pois ele promove a conciliação do lucro líquido com o caixa gerado pela entidade Segundo o pronunciamento técnico CPC03 No método indireto O fluxo de caixa líquido adivindo das atividades operacionais É determinado ajustando-se o lucro líquido ou o prejuízo Quanto aos efeitos de Na prática, considera-se que todo lucro ou prejuízo tenha ido para o caixa integralmente Aqui A. Variações ocorridas no período dos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar B. Item B. Os itens que não afetam o caixa Tais como depreciação, provisões, tributos de feridos, ganhos e perdas cambiais não realizados E resultado de equivalência patrimonial quando aplicado E. No item C. Todos os outros itens tratados como fluxo de caixa adivindos das atividades de investimento e de financiamento Para facilitar isso aqui, minha gente, eu vou trazer um exercício para vocês E a gente vai treinar e você vai conseguir visualizar melhor como funciona o método indireto Mãos à obra, vamos fazer exercício, aprender na prática com o exercício que é o melhor jeito Porque ficar em teoria não resolve nada, o que resolve mesmo é pôr a mão na massa Vamos lá O número 11 que caiu na prova 1 de 2013 Ela fala sobre fluxo de caixa No primeiro exame de suficiência para bacharel Fluxo de caixa é um assunto bem cabeludo, dá muito trabalho Mas vamos lá No caso eu recomendo muito Estar entendendo a demonstração do fluxo de caixa Esse aqui é o método indireto Que foi o que caiu no exercício Tem que estar conhecendo muito bem Ele é bem interessante Tem uma tabelinha como essa Você pode estar procurando na internet, algo parecido Em qualquer livro de contabilidade também tem E auxilia bastante no aprendizado Então é interessante estar conhecendo esse modelo aqui de fluxo de caixa Do método indireto Também recomendo fortemente estar lendo o CPC 03 Que ele fala sobre demonstrações do fluxo de caixa Muito importante Fala aí sobre o objetivo, as definições O que é o método indireto, método indireto Atividade de financiamento, de investimento Tem muita coisa aqui no CPC Recomendo estar lendo Porque é um assunto bem complexo E está caindo muito em concurso público Visão de suficiência Então tem que estar conhecendo aí o CPC 03 Recomendo também estar dando uma lida forte no CPC 03 E se possível conhecer o método direto e o indireto Mas vamos agora ao que interessa que é resolver o exercício Sabendo isso Vamos lá 11 Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados para a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa Aí ele te dá aqui várias contas Caixa, equivalência e caixa Contas a receber, estoque, enfim Várias contas O seu saldo anterior O débito e o crédito E o saldo atual Aí ele fala aqui dados adicionais A variação em contas a receber Decorreu de vendas a prazo e recebimentos Os investimentos são avaliados pelo método de custo A variação do imobilizado no período Decorreu de aquisições e depreciação O financiamento foi contratado no último dia do período Considerando os dados fornecidos O caixa consumido nas atividades operacionais Apurado na demonstração dos fluxos de caixa É D Ele quer saber aí então O caixa consumido nas atividades operacionais Apurado no nosso fluxo de caixa Então nós fizemos aqui pelo método indireto Usamos aqui o método indireto O método indireto Como já foi visto naquela tabelinha Naquele modelo que eu mostrei logo no início Aqui do vídeo Ele começa ali com o lucro do exercício O lucro do exercício eu marquei aqui em azul O lucro do exercício corrente Temos aqui um valor de 15 mil Então nada mais eu peguei e copiei aqui O lucro líquido do exercício E comecei aqui a nossa parte do fluxo de caixa De atividade operacional Aí no fluxo de caixa operacional Depois vem o ajuste de depreciação A depreciação está bem escondida aqui Está aqui nesse item de azul no imobilizado Ele tem o saldo anterior, o débito A depreciação seria esse valor de crédito aqui de 7 mil Aí a depreciação ela entra somando no caso Depreciação acumulada entra somando Aqui no nosso ajuste do fluxo de caixa da atividade Operacional pelo método indireto Aí o lucro líquido do exercício Mais a depreciação é igual ao nosso lucro ajustado No valor de 22 mil Aí continuando aqui Temos aqui aumento de contas a receber Marquei também de azul aqui, contas a receber Você vê que no saldo anterior ela tinha 30 mil Depois do saldo atual ficou com 90 mil Então 90 mil menos 30 mil Temos uma variação aí de 60 mil E como é uma variação positiva Ela entra diminuindo no fluxo de caixa Então menos 60 mil O mesmo procedimento a gente vai fazer aqui com aumento de estoque Aumento de estoque, estou aqui passando o mouse Não marquei de azul, mas seria essa conta aqui Onde estou passando o mouse Então tínhamos ali saldo anterior de 20 mil O saldo atual é 40 mil Então temos uma variação positiva de 20 mil 40 menos 20, a variação é 20 mil Sendo assim Ele vai entrar aqui com o sinal negativo Aumento de estoque entra com o sinal negativo 20 mil Continuando aqui Fornecedores Fornecedores, ele teve uma redução, você concorda comigo? O saldo anterior era de 40 mil O saldo atual é de 35 40 menos 35 Vamos ter uma variação negativa De 5 mil Sendo assim Ele entra com o sinal negativo Redução de fornecedores, menos 5 mil Aí por último aqui, contas a pagar Ele tinha um saldo anterior de 10 mil Caiu para 8 mil Temos uma variação negativa de 2 mil 10 mil menos 8 mil Igual a variação negativa de 2 mil Então uma redução de contas a pagar de 2 mil Entrou aqui então com o sinal negativo de 2 mil Sendo assim Tudo isso aqui é igual ao caixa consumido nas operações Caixa consumido nas atividades operacionais Menos 65 mil Nada mais fizemos aqui o seguinte Repetindo O lucro líquido do exercício era 15 mil Ajustamos com mais a depreciação Ficou 7 mil 15 mais 7 22 mil É igual ao lucro ajustado Daí tiramos o aumento de contas a receber No valor de 60 mil Que é a variação Aqui nas contas a receber 30 menos 90 Menos o aumento de estoques de 20 mil Menos a redução de fornecedores de 5 mil Menos a redução de contas a pagar de 2 mil Chegamos a menos 65 mil Portanto aí O caixa consumido Nas atividades operacionais Foi igual a menos 65 mil Consumiu 65 mil Sendo assim gabarito letra B Né Bem tranquilo aí É um pouco complicado mesmo Método direto Eu reconheço Que é bem complicado Por isso aí eu recomendei você estar Observando bem aquela tabelinha No início do vídeo Dá uma estudada nela pessoal Até você entender aí Que ela é Método direto Funciona assim um pouco Meio ao contrário Do que a gente imagina Né Assim logo de início Você pensa que a depreciação Por ser uma despesa Ela vai entrar menos No fluxo de caixa indireto Nessa coleta somando E tem essas Assim Aspas Pegadinhas né Então eu tenho que dar uma estudada Naquele modelo Por favor gente Leia o CPC03 Se possível Ou leia um livro De contabilidade básica Né Que fala sobre método direto Eles dão muitas dicas Que vai facilitar Entender O método indireto Mas se ficou alguma dúvida Na minha explicação Se ainda Tem alguma Sugestão Ou crítica Enfim Uma dúvida Pode estar mandando aí Pro e-mail ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Vou estar tendo o maior prazer Em responder Né Se eu não souber Eu vou procurar Pesquisar certinho E te explicar né Mas é isso Porque o método indireto Ele é um pouquinho complicado mesmo Mas dá pra resolver né Como a gente resolveu aqui no exercício Foi bem tranquilo aí Eu acredito que ficou bem claro A explicação O método indireto É um pouquinhoho Obrigado.